E aí galera, senhor moderador, cara, para aí e põe os comentários aqui, né, enquanto tava tomando um cafezinho, cara, e o brotherinho aqui e o brotherinho que parece que tão me atualizando no mesmo assunto aqui, né, moderador, o paulistas fizeram um T de tacis e olha aí a consequência do voto, tem errado, um trabalhador foi assassinado por um policial no trabalho ver essa notícia aí, PM mata homem a tiros após briga por faixa de trânsito, aí o brotherinho aqui também, né, moderador, olha aqui mais um episódio mostrando que a PM de São Paulo do Tarcísio é totalmente, Tarcísio e Bolsonaro é extrema direita, né, cara, o que é ruim só piora com esse tipo de gente aí, cara, vem da volta rouba faixa em moto de PM, me tá se irritando e mata fiscal de trânsito, e é porque uma praga dessas, essas pragas aí da PM, né, cara, faz teste psicótico, psicológico, todo tipo de exame, supostamente, né, supostamente, né, eu nem sei como são esses exames periódicos, cara, se é que fazem, né, cara, eu acho que o psicólogo só faz assim, bom dia, bom dia, ok, aí manda o filho da, de volta pra, porque é cada, cara, é cada maluco, é cada esquizofrênico, é cada psicopata nessa PM, cara, que eu vou te contar, viu, cara. Mas deixa eu ver aqui, cara, Tarcísio e Bolsonaro, mesma aposta, cara, e a praga, e a praga do presidente, cara, ainda banalizou a exame, quadruplicou a exame de fogo em circulação, cara, quadruplicou, cara, é arma em todo buraco agora, aqui no Brasil, cara, aí umas pragas dessas, que supostamente era pra ter preparo, fazem isso, imagina quando um maluco qualquer compra uma arma por 3 mil, 4 mil, 5 mil, aí fica, ainda, dizem, ai, tem que ter direito a porte, a porte, a posse com mais facilidade, tá aí, ó, uma praga dessas que era pra ter preparo psicológico, e tem treinamento, supostamente tem treinamento, aí o que é que faz, cara? Mata um trabalhador, cara. Vendaval derruba Deixa eu fechar isso aqui, essa publicidade aqui Vendaval derrubou faixa moto em moto de PM, militar se irrita e mata fiscal de trânsito Crime revoltou moradores que foram dispersos pela polícia, com uso de bombas e bala de borracha, ainda fizeram, ó, aqui o pessoal, aqui, ó Moradores do bairro Santana, na região de São Paulo, protestaram na madrugada desta, contra o assassinato de um fiscal de trânsito que prestava serviço na companhia de engenharia de tráfego, um policial militar, milita, suspeita, tá certo, de cometer o crime, é suspeito de cometer o crime, na avenida, conforme testemunhas, o fiscal estava colocando faixa de sinalização na avenida, no entanto, em razão do vendaval reflexo do ciclone registro tropical, uma faixa se soltei e atingiu a moto em que o policial estava com um, com um amigo, o fiscal e o PM discutiram, um militar saco a arma, rapaz, é uma coisa acidental, cara, um cara, olha o nível, olha o nível de compreensão, olha o nível de bom senso, olha o nível de lucidez de uma praga dessa, cara, de uma praga dessa, cara, se uma praga dessa de fazer isso com um trabalhador prestando um serviço, cara, imagina só o que uma praga dessa não fez, o que ele já não fez, cara, o tipo de desgraça que ele já não fez, cara, eu já tô pistolando aqui, eu vou mais ler isso aqui, falou aí, fui.